Então vamos para o último vídeo de 2023, já dando spoilers para 2024. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nen de Sanctuary Awakening. Então vamos lá falar um pouquinho do que nós teremos aí para a próxima semana em Sanctuary Awakening no servidor global. E também compartilhar um evento que meio que ficou fixo aparentemente aqui no servidor chinês, que poderá, quando for lançado no servidor global relacionado ao novo pavilhão, né? Que a gente tem aqui das estrelas platinadas, poderá se tornar também replicado no servidor global, beleza? Então vamos conversar aqui um pouquinho das novidades. Referente ao banner, é um banner aí que tem muito tempo que não vem e talvez ele pode até ser acrescentado na pool de invocações, né? Só que essa informação não foi obtida aí, né? Pelo Gabatum ali não espalhou aí para a gente. Mas o que que acontece? O próximo banner que eu não estou achando aqui é um personagem de cabelo azul, do signo de gêmeos, que ele é um personagem bem metagame, né? O Defteros. Então vai ter o retorno dele e ele já é um personagem que está começando a ficar bem antigo. E se ele não entrar na pool de invocações desta vez é quase certo que na próxima vez que ele retornar, ele tem grande chance de se tornar um personagem que tenha aí, seja acrescentado na pool. Porque em 2024 ele deve em algum momento do ano receber, inclusive, o seu Despertar da Armadura, né? E praticamente todos os personagens de receptor A-Chic que recebe o Despertar da Armadura estão na pool. Então ele tem que ser acrescentado para essa regrinha ser compatível, tá ok? É um personagem que expensa comentários, né? Ele é muito metagame para aqueles combos, principalmente com o Deftow e com o Aldebaran Divino, que hoje é muito utilizado. Dá para usar ele, inclusive, tudo 1, mas é melhor um 1, 4, 1, né? Para ele ganhar aqui dupla ação e aproveitar a troca de velocidade por toda a rodada também. Então, 1, 4, 1 e depois você upa mais uma skill para ele ter aí o seu oitavo sentido. Você tem aí um personagem excelente com apenas 7 livros. A web DPS dele quase ninguém utiliza, então eu não faria tanta questão de fazer um investimento pesado nele até a chegada do seu CR para quem ainda não investiu. Mas dá para utilizar ele de DPS, mas tem opções melhores de DPS. Beleza? Então esse aí vai ser o banner de acordo com o Gavaton, né? Que expulou aí para a gente. Outra coisa que nós vamos ter também, ele falou que teremos aí uma adesão aqui no servidor global. Porém, não ficou claro para mim se vai ser referente à lenda de cavaleiros, né? O próximo personagem, se não me engano, foi o Doku ou o Camus ou o Doku? Agora eu não estou com a conta do global aberta, mas vai vir mais um aqui. Se for o Camus o último, vai vir o Doku. Se for o Doku o último, vai vir aqui o Ogseus, né? Ou se está no Shijima, vai vir o Camus. Por isso que eu lembro do Shijima até a última vez que eu passei essa informação para vocês. E agora, né? Não lembro mais. Mas enfim, é mais um que poderá chegar. Ou, eu acho bem remoto, mas pode acontecer também, de chegar o mangá do Obafka, né? Que foi lançado, para quem viu o vídeo de quarta-feira aí. Eu passei a atualização para vocês dos dois servidores. E o Obafka chegou aqui no servidor chinês, né? E já dando spoiler para o Cardia, que em breve vai receber aí também o seu CR, né? Então, fica bastante hypado aí em verificar o que eles vão potencializar o Cardia também. Então, esses aqui são os bônus do Obafka. Caso seja lançado, eu acho que não, mas pode aparecer. Mas é quase certo que teremos aí a próxima lenda de Cavaleiros aqui. Mas eu acho que foi o Doku. Enfim, né? Eu lembro que chegou aí, até falei que ia fazer e postar no canal de lives, mas eu não fiz. Referente a eventos, ele não falou muito de eventos, tá? O que ele falou? Que teremos aí a mafiosca das bonequinhas, que a gente faz uma missão e aí coleta as recompensas também. E somente esse evento. É, literalmente isso. Ele falou alguma coisa de carnaval de santuário, mas eu acho que o carnaval de santuário é aprovação de caçada. Mas eu não sei se ele foi falado algum outro evento aí para a gente, né? Porque ele só colocou o texto, não colocou a imagem no seu vídeo, tá ok? Então, referente a eventos, talvez possa ser uma semana bem flopada, a menos que tenha algumas surpresinhas aí. Lembrando que o Gato da Fortuna vai chegar nessa segunda-feira, então meio que ele já conta aí para a semana também, para nós, o evento. Embora ele seja um evento desta semana, né? Da quarta-feira passada, ele vai entrar na próxima semana também, vulgo amanhã. Embora a gente não saiba aí se vai bombar de eventos ou não para esse ano novo, o que a gente pode saber é que finalmente vai chegar aí uma atualização. De acordo com ele, vai atualizar a Vontade Estelar. Para quem quer fortalecer aí a sua conta, e já tem alguns personagens aí metagame e empupados, vai melhorar ainda mais a sua conta. Ô Ney, quem que foi inserido aí na última rotação da Vontade Estelar, que tem cinco meses, se eu não me engano? O primeiro é o Shuri Divino, que muitos jogadores investiram pesado aí no Shuri Divino, agora vai ter aí uma conta mais upada. Outro personagem metagame é o Money Gold, que vai ser acrescentado. Outro personagem metagame que vai ser acrescentado é a Sasha. Um outro personagem que foi muito skip é o Azmita. E o último personagem é um classe A, então dá para deixar full 5, é o Guilty. Então esses aí são os próximos personagens que devem chegar na Vontade Estelar, porém, né, vamos ver se vai chegar mesmo no pacote de dados aí na próxima atualização. Mas de acordo com os spoilers, ele vai chegar à atualização da Vontade Estelar. Beleza? E referente às novidades do servidor global, spoiladas, foram essas poucos spoilers no momento, mas ficou faltando bastante evento, né? Não vai ser somente o evento do Matrioshka, claro, né? Teremos aí outros eventos também, mas isso aí só mesmo aguardando aí a próxima terça-feira, já que vai ter atualização e não dá para a gente verificar os arquivos do jogo para a próxima semana, né? Então na outra semana, no dia 9, se eu não me engano, a gente já vai conseguir conferir do dia 3, que do dia 3 já vai ter os arquivos da atualização do dia 10, né? Então desta vez a gente não tem os arquivos do jogo, então foram essas informações que o Gavatron já conseguiu adiantar para a gente. Beleza? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é referente ao... Outro evento, né? Que nós temos aqui referente ao COGS, né? De Estrelas Platinadas, que já está no global, inclusive, né? Já tem umas 3 semanas e não preciso ficar vindo aqui toda hora agora para saber quem são os personagens que tem ou não. E o que que acontece? Esta vez a gente vai ter um evento aqui relacionado ao Chaka, que foi o último personagem a ser inserido. Anteriormente a gente teve o evento do Camus, que veio na rotação do mês passado. E aí, Camus, mês passado, Chaka, esse mês. Então vou apresentar aqui para vocês os eventos. Então temos o evento aqui do Albáfrica. Nada demais. Evento aqui, que só vem de Vontag Estelar no global, mas é esse daqui que pode chegar a esse evento, né? Do Vontag Estelar, a restituição do Vontag Estelar. Então, se chegar, vai vir esse evento, mas com os itens do Vontag Estelar e vem o outro evento de você upar Vontag Estelar, você ganha uma restituição. Então só daqui, o Gabatron não falou sobre isso, mas agora que eu vi esse evento, eu lembrei que sempre quando atualiza Vontag Estelar, vem o evento do Yoga, né? Que eu falo que é o evento do Yoga. Aqui é missões extras também, né? Que tem aqui, eu acho que é do Albáfrica, né? Ainda do Cerro do Albáfrica, 12 casas, nada demais. É esse evento aqui, ó. O que que acontece? Esse evento, ele tava anteriormente durando aproximadamente um mês, como vocês podem ver aqui, ó. Tá durando aí do dia 28... Ah, do dia 24, alguma coisa assim. Mas um mês que esse evento durou, dando praticamente uma cópia do Camus. Ok? E o Camus, ele foi inserido na rotação passada aqui dos Estrelas Platinadas. E como vocês puderam ver, já atualizou para o Chaka, que eu nem sei porque o Camus tá aparecendo ali. Deve ser algum bug. E aí, tá agora com a rotação do Chaka. E o Chaka foi um dos personagens inseridos. Talvez a gente tenha um cronograma de todo mês ser inseridos cinco novos personagens. E um desses cinco personagens, nós ganharemos uma cópia dele de graça. Né? Não sei se vai repetir os mesmos personagens do servidor chinês para o global. Acredito que como a GT Arcade, né? Ela tá economizando bastante. Não vai querer pedir alterações aí. Deve só dar um CTRL C, CTRL V mesmo. E a gente consegue roletar uma vez por dia. Beleza? É uma vez? Deixa eu ver. É isso mesmo. Uma vez por dia pegamos um prêmio. Muito da hora. Bem menor que aprovação de caçada, inclusive. E a gente vai subindo aqui a pontuação. E vamos pegando fragmentos. Quinze, trinta e cinco, setenta e cento e vinte. Caso logue todos os dias e pegue aí um personagem. Então esse aqui deve ser um evento fixo. Já que a gente tá recebendo aí quase todo mês também. Ele dura quatro semanas. Mas se demorar, por exemplo, cinco meses para atualizar as estrelas platinadas. Aí já vai vir com esse daqui. Porque chegou a atualização das estrelas platinadas essa semana. E chegou, atualizou esse evento também. Que ele tinha encerrado nessa quarta-feira o evento do Camus. Então já fica aí um spoiler para vocês. Que talvez isso poderá ser replicado no global. Foi na quarta rotação, se eu não me engano. A gente tá na terceira rotação no global. Na quarta rotação que chegou o evento do Camus. E vamos conferir se isso vai virar recorrente. E se a gente vai receber também a restituição do Camus. Uma cópia do Camus clássico. Quando chegar esse evento também no servidor global. E eles atualizarem também as estrelas platinadas. Eu acho que deve ser a próxima que deve chegar o Camus para a gente. Beleza? Então referente aos spoilers seriam esses. A gente tem que aguardar amanhã. Ver se o Alcide vai sofrer alterações ou não. E quarta-feira ele deve chegar no banner. E aí a gente vai correr atrás. Para verificar também se ele tá sendo um personagem bem quisto. Ou não aí. Inclusive ontem soltei um vídeo falando de três pontos positivos e três negativos. Jogando aí com o Alcide também. Se vocês não viram. É o vídeo anterior. E eu vou deixar nos carques também. Os meus dois vídeos mostrando duas compras. Com duplo turno. E o de ontem foi monoturno. Sem XUMMM e AYOLOS aí. Para acelerar ele. E mesmo assim ele tá com um desempenho ok. Mais detalhes no vídeo de ontem. E é isso galera. Então esse aí foi o último vídeo do ano. Agradecer a todos vocês que ficaram aí todo esse ano aí. Acompanhando aqui o Nesi também. Agradecer a todos que contribuiu aí com aquele like. Que ajuda demais. Comentando aí também nos vídeos. Que ajuda o canal a ser mais bem divulgado aí. Pela plataforma do YouTube. Agradeço muito quem faz isso e compartilha também. E já já a gente se vê por aqui em 2024. Desejar aí um bom Réveillon pra vocês. Pra vocês que vão descansar. Pra vocês que vão farrar. Pra vocês que vão aí. Curtir com a família. Ou com os amigos. Independente se vocês também vão tá passando aí. Doente. Que tenha aí uma boa melhora. E é isso galera. Independente da forma que está. Vamos iniciar esse 2024 bem. E que ele seja bem melhor do que o ano anterior. Então eu vou ficando por aqui. E a gente se vê já já no próximo vídeo. Boas festas. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri